Casa caiu! Maduro entrega esquema de Lully. Ei, meus amigos, será que agora a gente vai ver aquela turma de jovens passando vergonha na internet com as mãos pra cima? Segura, solta! Solta o levante! Toma com Maduro! Que merda, hein? Bom, parece que o amor acabou. O canciller Mauro Vieira me dijo en mi cara, así como te estoy viendo yo a ti, presidente Maduro, Brasil, no vete a Venezuela. Quando se iba a anunciar a lista de invitados para participar como socios, que foi a modalidade que parece que se adoptó, apareceu um funcionário de nome Eduardo. Apareceu um funcionário de oscuro e triste passado bolsonarista. Venezuela afirmou de maneira directa, Brasil veta a Venezuela. Venezuela não entra. O fiscal general do regime venezuelano, Tarek William Saab, pôs em dúvida o acidente doméstico que sofreu o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o acusou de usá-lo como uma suposta desculpa e engano para impedir a entrada da Venezuela no bloco de países emergentes BRICS. Acredito, senhores e senhoras, que o procurador-geral lá da Venezuela, Amando de Maduro, disse uma coisa que muita gente aqui no Brasil nem especulou, nem passou pela cabeça da galera aqui no Brasil. Fuentes diretas e cercanas desde o Brasil me informam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manipulou um presunto acidente para usá-lo como uma desculpa para não comparecer à recente cúpula dos BRICS. Fora também algumas outras declarações do Maduro que eu já vou te contar, mas eu quero que você veja aí agora como está sendo noticiado lá na Venezuela essa questão. O Ministério Público, através de suas plataformas digitales, deixa em evidência a mentira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presunto acidente que havia tenido para não acudir à cumbre dos BRICS. Ô, você não domina o espanhol, mas o espanhol é tão parecido com o português, pô? Mesmo assim você não conseguiu, não? Tá bom, eu vou facilitar a sua vida, tá? Facilitar para você. Venezuela, bom dia. A rede social Instagram do Ministério Público compartilhou informações importantes de interesse nacional e internacional. Bem, a propósito deste vídeo, vamos revisar também o comunicado que foi compartilhado pelo Ministério Público através de suas plataformas digitais nesta mesma publicação. Fontes, diretas e próximas do Brasil, me informam que o presidente Lula da Silva manipulou um suposto acidente para usá-lo como desculpa, a fim de não assistir à recente cúpula dos BRICS. E que tal versão não foi outra coisa, senão um engano para perpetrar o veto contra a Venezuela, eludindo sua responsabilidade diante do presidente Putin, dos demais mandatários presentes e, em particular, do presidente Nicolás Maduro Moros. Lula reapareceu sorridente e ileso, ficando evidente que utilizou o dito acidente para mentir de forma clara ao Brasil, aos BRICS e ao mundo inteiro. Fato pelo qual deveria ser investigado. Uma importante informação que foi compartilhada pelo Ministério Público através de suas plataformas digitais, evidencia a mentira do presidente Luiz Ignacio Lula da Silva sobre o suposto acidente que ele teve para não comparecer à cúpula dos BRICS, ficando, é claro, também em dívida com o presidente Putin e também com o presidente Nicolás Maduro Moros. Você pode ver, né, que eles estão passando a notícia como se o Lula tivesse cometido uma grande traição com a Venezuela. Calma aí que a gente já chega nesse ponto. Mas antes, você gostou da dublagem aí? Venezuela, bom dia. A rede social Instagram do Ministério Público compartilhou informações importantes de interesse nacional e internacional. Essa dublagem, ela foi feita através do meu método exclusivo, onde você pode fazer a quantidade de vídeos que você quiser, pelo tempo que precisar, usando ferramentas gratuitas. Estou falando do dublagem Pro AI. No momento, como você pode ver lá, eu estou falando em inglês, mas o vídeo original foi gravado em português, como você está assistindo. E eu posso fazer isso para qualquer língua no planeta, qualquer língua que eu estou interessado. E agora você vai ver o vídeo original gravado em português, mas através de tecnologia artificial, eu a dublagem em inglês, sincronizando minhas leis e também clonando minha voz. Medo. Neste momento, como você pode ver aí, eu estou falando em inglês, mas o vídeo original foi gravado em português, como você estava assistindo. Esse aí é só um exemplo, mas se você quiser fazer para francês, para espanhol, para italiano, para japonês, a gente ensina isso no curso. Agora eu decidi dublar a minha voz e fazer a sincronização labial para um idioma um pouco mais complexo, que é o russo. Eu nunca estudei russo. No entanto, eu estou falando russo, aparentemente, de forma fluente, mas é apenas tecnologia. Se você ficou interessado, o primeiro link, aí no primeiro comentário fixado, é um link direto para o curso, que você pode adquirir até 12 vezes. Mas, se você ainda está na dúvida, o segundo link é uma aula gratuita que eu disponibilizei aqui no YouTube, beleza? Estou esperando você lá. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o primeiro a rejeitar a possibilidade de que a Venezuela, representada por Nicolás Maduro, ingressasse no bloco dos BRICS. Tem a ver com os resultados eleitorais. Vamos terminar de ouvir como o Brasil está falando sobre essa questão. Vivo com a gente, direto de Buenos Aires. Luciana, eu estava aqui comentando com o pessoal na redação que a história parece não ter pena em cabeça, uma acusação do procurador-geral da Venezuela contra o presidente Lula, de um acidente que ele sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada. Como que não tem pena em cabeça? Até mesmo os brasileiros estão desconfiados, a história não bate. É simples assim, aconteceu... Olha para você ver, aconteceu praticamente no mesmo dia que a viagem para a Rússia, para o BRICS, estava programada. Sabendo da atenção internacional aí, envolvendo o presidente Lula, das merdas que ele falou, dos problemas diplomáticos que ele trouxe para o Brasil, em vários sentidos, o cara precisava de uma desculpa para poder não ir até o BRICS. No entanto, a Venezuela está achando que o Lula não foi ao BRICS apenas para não encará-la. apenas porque queria vetar a entrada da Venezuela no BRICS, não queria ter aquele desconforto, não queria ter aquele impasse e tudo mais e tal. Mas não foi só por isso. Tem medo de perder o protagonismo sul-global para a Venezuela, para o regime de Maduro, porque o regime de Maduro, ele não tem que dar satisfação para o Congresso. Se o Putin, o Xi Jinping ligar para ele, ó, faz isso aí agora, o Maduro vai fazer e acabou. Não é assim, né, no resto de democracia que nos sobra aqui no Brasil. Mas voltando ao tal acidente, né, é claro que não é exatamente uma teoria sem perna e cabeça. Você pode dizer que ele não tem provas do que ele está falando, mas é uma desconfiança que todo mundo, até os jornalistas tiveram essa desconfiança que o Lula não queria ir no BRICS. Procurem aí uma análise do William Wack, da CNN também. O próprio William Wack disse, ó, pra mim, assim, nas entrelinhas ele disse, o Lula invitou uma desculpa. Oi, Pedro, boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. Mais uma polêmica, né, criada pelo procurador-geral da Venezuela, o Tarek William Sabe, que já tinha... Você pode ver que ela citou mais uma polêmica. Qual foi a polêmica anterior? Ele disse que o Lula que saiu da cadeia de Curitiba não foi o mesmo Lula que entrou. Ele disse isso. Tanto é que o pessoal tá associando essa fala dele com o próprio Maduro falando. Ah, o Maduro falou. Não, gente, o Maduro não foi o Maduro que falou. Quem disse foi esse procurador aí. E ele também disse que o Lula foi cooptado pelo FBI, que foi o FBI dos Estados Unidos que tirou o Lula de dentro da prisão. E mandou o Lula fazer ali o serviço sujo, né? Inclusive perseguir... Perseguir a Venezuela, né? Cara, uma das primeiras coisas que o Lula fez depois que ele entrou foi receber esse vagabundo desse ditador chamado Nicolas Maduro aqui no Brasil, pô. Tinha alguns dias dito que o Lula é o porta-voz da esquerda latino-americana cooptada pela central de inteligência dos Estados Unidos. Isso fez até com que o governo venezuelano saísse com um comunicado para esclarecer que aquela não era a postura do presidente Nicolás Maduro e nem do governo venezuelano. E agora ele publica um outro comunicado nas redes sociais do Ministério Público na Venezuela com um vídeo do presidente Lula no primeiro ato público do qual ele participou. Mas como eu falei aqui para vocês, não é só o procurador-geral da Venezuela que está desconfiado disso. Se, aliás, o amor entre o PT e a Venezuela está com os dias contados, por quê? Porque o Maduro está querendo esse protagonismo até para ele se garantir no poder. Porque se o Trump entrar agora na Casa Branca, o Maduro está lascado. A preocupação de Maduro não é nem mais permanecer como um ditador, é se manter vivo, não ir preso. Essa que é a maior preocupação do Maduro, porque ele já cometeu muitos crimes contra a humanidade. Então ele já chegou num ponto completamente sem volta. Ou ele fica pior do que ele já é, ou ele simplesmente vai ser neutralizado. Porque ele sabe que com o Trump não tem muita conversa. E esse amor entre o PT e a Venezuela, entre a ditadura de Maduro, ela está esgotando não é somente por causa do BRICS. O BRICS é apenas um sintoma. A questão é que a Venezuela, a ditadura bolivariana, também esperava que o Brasil fosse conseguir aplicar uma ditadura. Que a esquerda conseguiria aplicar uma ditadura aqui no Brasil. E assim eles formaram aquele bloco que foi chamado de teoria da conspiração, a URSSAL, que é a União Soviética Latino-Americana. E também... O URSSAL, que é o coletivo de ursos, para quem não sabe. Não conseguiram avançar com a agenda do Foro de São Paulo, que muitos diziam até pouco tempo atrás que era a teoria da conspiração. Hoje se fala abertamente nos jornais sobre isso. O Renan é cancelado a viagem para a Rússia para participar da cúpula dos BRICS e aí ele acusa Lula de mentir para o Brasil e para o mundo sobre esse corte. afirmando que isso foi uma coartada de Lula justamente para vetar a Venezuela, a entrada da Venezuela no bloco do BRICS, no bloco dos países emergentes, e também para não comparecer. Assim, o mais curioso disso tudo é que primeiro isso surgiu como conspiração entre a própria internet, né? Antes mesmo da Venezuela falar, já era a conspiração mais aceita, a gente pode dizer assim. E aí a própria Venezuela falando agora. Faltando com sua responsabilidade com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o próprio presidente Nicolás Maduro, tá? Se você fizer uma pesquisa aí agora, você vai encontrar falas do Nicolás Maduro atacando diretamente o Lula. E como eu já falei aqui, se o Nicolás Maduro cair, o PT e a esquerda brasileira caem toda, principalmente o Lula, principalmente o PT de Lula. Por quê? Porque ele sabe muito o segredo do PT. Eles fizeram muita coisa junto. Teve um serviço sujo, que foi o Maduro que fez para o PT. Você acha que aquele dinheiro que foi para a Venezuela, para a construção do metrô de Caracas e por aí vai, você acha que foi somente para isso, na mão de uma ditadura? Você acha que não teve ali uma divisão? Ó, vou mandar um dinheiro para você, você fala que construiu e tal, mas a gente quer tanto a parte de dinheiro. Tipo a rachadinha, não tem? Então, você acha que não foi usado aí para desvio de dinheiro público? Você não acha que a Venezuela foi usada pelo PT para poder fazer lavagem de dinheiro? Ah, meus amigos, tem muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Você vê que o Maduro teve aqui, os seguranças dele agrediram uma jornalista da Globo, do lado do Lula, imagina o que não faria, pô. Você vê que tem tantas pessoas que estão na dúvida sobre isso mesmo, tantos conspiracionistas da extrema direita, dos ápidas, que eles têm que falar. Não, vocês viram, muita gente viu. Todo mundo que foi lá viu. Tinha cicatriz, né? Sim, tinha uma cicatriz com pelo já crescido em cima, que não cortaram o pelo antes de fazer a cicatriz. Ah, beleza, querido. Deixa eu ver você. Todo mundo viu. Aham. Tá bom, você tá lá. ... diretas e próximas do Brasil me informam que o presidente Lula manipulou um suposto acidente para usar justamente para vetar a Venezuela. E ele diz que essa afirmação, essa versão, é a palavra que o Tarek William Saab usa, não foi nada além de um engano. Cara, tá muito na cara isso. Tá muito na cara. Meu irmão, era capaz, se não fosse esse problema da Venezuela aí, e se não fosse o desconforto global, né, diplomático por conta de Israel, se não fosse as questões, o Lula podia estar em coma, todo entubado, que o velho ia pedir para levar a cama dele. Não, leva lá meu leito, mesmo no leito, todo entubado. O Lula está lá. Meu companheiro, é tão importante estar aqui, que o mesmo aqui, o quase morramba, eu tô aqui pra falar no... Óbvio, ficou muito na cara, até a pessoa menos entendida, mas que sabe pelo menos, assim, o básico do que é o BRICS, sabe da importância do BRICS para a esquerda brasileira, principalmente para o PT, que é um dos principais protagonistas do BRICS, aí do nada, bem no dia da viagem, o Lula sofre um acidente. Perpetrar o veto contra a Venezuela. E ele diz que Lula reapareceu sorridente e ileso, segundo o Tarek, deixando em evidência que usou o tal acidente para mentir para o Brasil, para os BRICS e para o mundo inteiro. Bom, meus amigos, isso aí já foi discutido, né, em vídeos anteriores aqui, a gente já falou sobre isso, né, o Lula se recuperou muito rápido para uma pessoa que tem a idade que ele tem. Essa questão se ouve no acidente doméstico, é média especulação, a gente não tem prova para dizer que não ocorreu. No entanto, pessoal, as evidências que estão aí deixam muito claro, deixam muito claro que, sei lá, a verdade não está sendo dita. Eu não acredito na versão oficial do governo, ah, mas a versão oficial você tem que acreditar. Desculpa, velho, não acredito. É simples assim. Eu questiono até mesmo o estudo científico, eu questiono, várias coisas que eu questionei na minha vida toda, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês aqui. Desde criança, eu ouço falar, ó, o universo, ele tem 12 bilhões de anos. Eu, 12 bilhões de anos o universo tem? Aí sempre discuti, né, com a galera sobre isso. Não, cara, o universo não tem só 12 bilhões de anos. Deve ter muito mais. Eu argumentava por quê e tal, não tem condição de uma coisa tão complexa como o universo, esse universo observável, ter apenas 12 bilhões de anos e a Terra tem apenas 4,5 bilhões de anos. bom, era uma afirmação científica, os caras afirmavam cientificamente que era assim e acabou. Não, rapaz, você quer questionar um cientista, velho? Eu falei, não, não estou questionando de cientista. Acho que nunca foi, sempre chamaram de teoria do Big Bang, nunca fato do Big Bang, mas enfim, velho. Estou questionando o dado científico. Qual foi o método científico que foi usado para chegar a essa conclusão? Resultado, os métodos científicos se aprimoraram com acesso a novas tecnologias, GEMS Web e tal. Saiu uma pesquisa agora em 2022, ou foi em 2021, mostrando que o universo tem no mínimo 24 bilhões de anos, ou seja, o dobro da idade que eles acreditavam. E detalhe, eles falaram, olha, essa nova descoberta que nós fizemos aqui tem duas coisas. A primeira, deixa claro que o universo não tem 12 bilhões de anos e o segundo ponto, 24 bilhões de anos, que é o dobro do que se acreditava antes, é apenas uma estimativa, porque pode estar completamente errado também. E se estiver errado, o número do tempo do universo, de existência do universo, é bem maior do que esse que nós estamos apresentando. Pode ser menor também. Então, meus amigos, se eu questiono dados científicos com base, com evidência, você acha que eu não vou questionar uma conversa fiada do governo? Para. Enfim, o que você acha de toda essa história aí? Fala na descrição, fortalece do like. Até a próxima. Tchau, tchau.